Imagine the Universe Equipamento premium, local premium, muito barato Você vai adquirir dados tirados com equipamentos de alto nível Isso tudo no Imagine the Universe Olá a todos, aqui é o Mundo Astronômico, meu nome é Vitor E hoje no vídeo vamos aprender como transformar essa imagem nessa Na minha opinião fica bem melhor assim, do que assim Vamos processar, é muito fácil, muito rápido A gente abre no Photoshop Abre no Photoshop A primeira coisa que a gente vai fazer Deixa eu deletar isso aqui que eu fiz errado É os levels A gente pega aqui, coloca bem aqui, no céu Coloca no céu, o branco coloca aqui no centro Puxa isso daqui Fecha, agora faz um Merge Down Vem curvas Puxa pra baixo um pouco as curvas Agora o Merge Down Copia o Layer duas vezes Copiei duas vezes Agora eu venho no filtro Filtro Topaz Labs Restyle Venho em Mundo Vou colocar Vou colocar Deixa eu ver aqui qual Deixa eu ver aqui um bom Esse não Esse aqui tá bacana Vou apertar o que Vou usar um filtro Deep Sky Color Hasta Vista Green Strong Pronto Diminuiu bastante Agora filtro Topaz Labs Clarity Vou resetar Venho aqui em HSL Venho em Saturação Coloco o azul pra zero Pra menos um na verdade Vou apertar o que Pronto Aí eu crio duas cópias desse arquivo Duas cópias Olha como ficou a diferença A diferença ficou assim Aí você vem aqui no filtro Agora Topaz Labs E coloca o Restyle Pronto Aí você vem no Mundo E coloca Um que seja muito azul Por exemplo Esse daqui Esse daqui é o M42 Ultra Vou apertar o que Esses filtros eu que criei Tem outro vídeo meu ensinando como criar filtros no Topaz Labs Aí você cria duas cópias Aí você cria duas cópias Sempre duas Pra você ter Por segurança Ter outra Você coloca uma daquelas Faz uma outra cópia Uma das aquelas na frente Agora você vem em Layer, Layer Mask, Reveal All Aí você seleciona o Brush Tool Que é esse daqui E pinta a região que você quer transformar No meu caso Essa região aqui Pintei Vou também pintar essa outra galáxia Pronto, perfeito Mas é melhor ainda Utilizando o filtro Blur Gaussian Blur Assim é o Strong Pronto Vou deixar assim Vou apertar o que Agora vou usar o Merge Down E a imagem mudou Bora ver o do início Até agora Olha como ficou O centro que eu não gostei muito Então eu vou fazer uma cópia do fundo Puxar é pra ela aqui Puxar lá em cima Agora eu vou colocar um Layer, Layer Mask, Height All Uh, coloquei errado É Layer, Layer Mask, Reveal All Vou colocar o Brush Tool só no centro Só no centro Agora eu venho em Filter Blur Gaussian Blur Vou deixar em 120 Vou apertar o que? Fazer o Merge Down E essa imagem mudou completamente Eu adorei o resultado Bora ver Assim Assim ficou Com show Assim ficou perfeito Vou fechar aqui Usar o Merge Down E pronto Temos a nossa imagem final Agora eu vou salvar essa imagem Colocar o número 4 Layer não Salvar como cópia Sem compressão nenhuma Pronto Essa aqui foi a imagem final Dá pra melhorar mais Bora utilizar ações Ações Bora utilizar O contraste Local contraste Bora utilizar duas vezes Não, só uma vez Pra gente não exagerar no processamento Se você exagera A imagem não fica muito boa Pronto Agora a gente salva United 5 Tirar os layers Salvar Ok E essa imagem que a gente teve no final E essa era a nossa imagem inicial Na minha opinião Ficou bem melhor É uma maneira rápida De melhorar suas imagens Se você não tem tempo E quer melhorar ela rapidamente Em menos de 10 minutos Essa técnica é fantástica Você só precisa do Photoshop Dos dados E do Do Filtro Topaz Labs Aí tem o Restyle E o Clarity Você vai trabalhar com os dois Você também pode trabalhar Com o The Noise Que é pra diminuir o ruído Que eu também gosto de utilizar Mas nesse caso Eu não utilizei Só pra mostrar de novo Essa imagem final E essa imagem inicial Lembrando Essa imagem Essa imagem inicial Eu utilizei LGB Eu utilizei o Luminância No canal Red No vermelho E o G No G E o B No B Eu não utilizei O canal vermelho Eu utilizei O Luminância No lugar Do canal vermelho E é isso pessoal Até o próximo vídeo Aqui é o Mundo Astronômico Se você gostou deste vídeo Não se esqueça De clicar no gostei Se inscrever no canal E compartilhar com seus amigos Não se esqueça De clicar no sino Bem do lado do nome Inscrito E selecione a opção Enviar para mim Todas as notificações Desse canal Depois você aperta O botão salvar E assim você não vai perder Nenhum vídeo novo Aqui do Mundo Astronômico